Não, não, fala galera, traz mais um vídeo aqui dessa vez hoje traz mais um vídeo aqui de Friday Night Funk e dessa vez hoje o mod é versus o impostor Não, sus, obrigado por jogar versus o impostor, tá, aqui é um agradecimento por ter baixado o mod, né Caraca, o cara deixou o discord dele aqui, ok, né, nossa, essa arte de fundo, cara, tem aí o, o, o sus Vamos lá no store mode direto já, e tem aqui a semana sus, temos aqui três músicas, né, sus, os mocos, o sabotage e matchdown, tá Vamos aqui no hard, vamos lá, né, esse mod aqui deve ser muito sus Ok Holy shit, esse é o impostor, meu Deus, não, sou inocente Mas você tem uma faca Ok, né, já começou bem, né Tá ali o impostor, o sus Tá com uma arma na mão, ih, rapaz, vai dar ruim Ok Ok Tchau, tchau. Nossa, está piscando vermelho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caraca, nossa, eu tenho o fantasma dela ali agora. Que da hora. Filha, você. Ah, você matou a minha namorada. LOL, você será o próximo. Nossa, eu tenho o fantasma dela ali. Nossa, agora eu tenho o fantasma dela ali. Nossa, cara, que da hora. Meu Deus. E aí, eu tenho o fantasma dela ali. Eita, que espalha. Eita, que espalha. Eita, como você entra em uma sala. No Among, é óbvio. Que? Eita, como eu... Eita. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto